Olá, eu sou o Alexandre Araújo, sou fisioterapeuta gerontologista e com base nas informações do Ministério da Saúde, eu quero falar a respeito do Covid-19, o coronavírus. É muito importante entendermos que é um vírus transmissível de pessoa para pessoa, através de gotículas que saem do nariz, da boca, através de tosse e espirro. Então, outro ponto importante é saber que há população idosa é muito acometida por esse vírus. Por quê? Durante todo o processo de envelhecimento, essa população tende a perder a resistência do sistema imunológico, sobretudo também as doenças pré-existentes, como diabetes, cardiopatias, hipertensão. Então, essas doenças pré-existentes deixam o indivíduo idoso ainda mais suscetível ao vírus, não só ao Covid-19, mas outros vírus e bactérias. Então, o que é de muita importância é entendermos a nossa responsabilidade nesse processo, nesse surto epidemiológico atual. Então, nós precisamos enfatizar a higienização. Essa conscientização é muito importante. Então, lavar bem as mãos várias vezes ao dia, usar o álcool gel 70%, não só a higienização das mãos, mas o uso do celular também, isso implica bastante. Então, não adianta fazer a lavagem das mãos e não higienizar o celular, que é o que está no nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, higieniza as mãos, higieniza o celular também com o álcool 70%, certo? Então, o que nós queremos trazer também nesse vídeo é que nós não precisamos entrar em pânico, tá? Pânico não vai ajudar em nada. Nós precisamos ter consciência dos nossos atos e atitudes nessa fase. Então, precisamos manter nossa qualidade de vida, precisamos manter nossa rotina com mais cautela. Então, obviamente, evitar ambientes aglomerados, com grande quantidade de gente, tá certo? Então, por exemplo, shopping, praia, grandes supermercados, tá certo? Aeroportos, evitar viagens, isso sim. Mas, dentro da realidade da assistência que o paciente idoso precisa, ele pode continuar mantendo a sua rotina. Então, a sua assistência médica, a sua assistência fisioterapêutica, psicológica, nutricional, a pessoa idosa, ela pode continuar mantendo a sua rotina, só que com cautela, com precauções, evitando ambientes com grandes aglomerações, com grandes quantidades de pessoas que influenciam diretamente na propagação desse vírus. Então, vamos enfatizar as boas práticas que tanto falamos, né? Então, higieniza bem as mãos, lava as mãos com sabão e água. Isso é muito importante, é um parâmetro muito indispensável. Então, lava bem as mãos com água e sabão, usa o álcool a 70. Qualquer sintoma mais grave, como falta de ar, procurar sim a assistência médica, tá certo? Mas, se os sintomas forem leves, não há necessidade de ir para uma assistência de pronto-atendimento. Fique em casa, se recuperando, tá certo? Mas, se apresentar sintomas graves, como febre alta demais e acompanhada de falta de ar, procurar sim a assistência médica. Se os sintomas forem leves, como de uma gripe convencional, fique em casa, tá certo? No seu cantinho, repousando, tá certo? Tomando bastante líquido, se alimentando bem, que ficará bem. Mas, se apresentar sintomas graves, sim, procurar o seu médico, a sua assistência médica para maior investigação. Então, vamos enfatizar, vamos propagar essas boas práticas, higienizar bem as mãos, evitar muito contato, tá certo? E, muito importante, ah, eu devo me isolar, se você está com sintomas de gripe, aqueles sintomas clássicos, sim, procurar ficar mais no seu canto, evitar tanto contato. Mas, se você não está com esses sintomas, não há motivo de isolamento maior, tá certo? Se está saudável, sem alteração alguma, não há necessidade de um isolamento maior. Mas, se isso acontece, procurar ficar mais no seu cantinho, tá certo? Sem interações maiores, para que não venha se propagar, enquanto não se tem o diagnóstico fechado. Tá bom? Fique com Deus!